Olá, meu nome é Aldenir, do grupo de dança. Meu nome é Cristiane. Eu vou fazer uma aula de chamabé, baseada na nossa dança. A gente comecei no final do mês passado, no mês de junho de 2024. E a primeira movimentação que a gente vai fazer, a gente chama de trocadilho, que é essa movimentação aqui. Como é que faz isso? A gente vai sair ao lado e aqui a gente vai pisar com a dama abrindo, cruzar por trás, na casa do cavaleiro, pela frente, na casa da dama. Abrindo, cruzar a frente, abrindo, cruzar atrás, abrindo, cruzar a frente. E daqui a gente começa a voltar fazendo o básico. Então de novo, mais uma vez, saiu de lado, fez os cruzes, voltou, acabou. Mais um movimento de chamabé. O que a gente vai fazer agora? Sair de lado, fez trocadilho, fez giro. E é isso. Como é que faz isso? Mesma coisa do passo da aula passada, fazendo o trocadilho. Só que agora a gente vai subir a mão esquerda, deixar a dama girar e voltar. Então de novo, fez trocadilho, uma vez no começo, né? Então, tomou o mesmo trocadilho, da hora de dar pelo tom. Feito de novo, subiu a mão, girou e acabou. Mais um movimento de chamabé que a gente vai fazer agora. Da base, a gente vai ficar na lateral e vai caminhar e solta. Como é que faz isso? Fez a base e saiu lá. Foi a frente normal? Na hora de ir atrás? Um, dois, três. Podemos repetir, tá? Um, dois, três. E aí volta na base. Mas pode ser feito só uma vez também. Então de novo, saiu ao lado, andou. Três, volta ao normal. Pronto. Ok? Ok? Mais um movimento de chamabé que a gente vai fazer agora. Daquela caminhada lateral, a gente vai fazer uma caminhada redonda do cavaleiro. Como é que faz isso? Andou alguém na frente? Fez. Um, dois, três. Aqui, o cavaleiro foge da dama para voltar depois. Então de novo, andou. Foi à frente. Um, dois, três. Saiu ao lado e acabou. Ok? Ok.